Hello, bonitas e bonitas, estamos com vocês, gente. Hoje eu tenho um vídeo muito legal para vocês. O que eu quero fazer? Porque envolve uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. Comida. Para vocês saberem do tema, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, cachorros, avós, pães, pais, enfim, com todo mundo. Então, hoje eu vou fazer um piquenique. Mas não vai ser um piquenique normal, galerinha. Na verdade vai, mas não vai. A gente não vai no mercado comprar um monte de coisa bonitinha e tal. A gente vai fazer com tudo que tem em casa. Tudo não, né? Não sei explicar direito, mas... Vai fazer com tudo. Vai fazer com as coisas que tem em casa, entendeu? A gente vai improvisar no piquenique para a Bianquinha. Beleza, deixa o like aí, tá? Olha a franzinha. Ah, e oi da marmota também. Então é isso. É isso. Vamos ver o que a gente tem aqui? Nada. Mano, como nada? Marcele! Tá, vamos lá. Bolacha. Bolacha, você quer biscoito ou bolacha? Bolacha. A minha bolacha. Isso é bolacha? Também, tem muitas bolachas. Sim, isso aqui, pipoca. Esse aqui, ó... Ah, se tartar... Eu não gosto disso, eu amo isso. Ah, agora vai ser fruta. Ah, agora vai ser fruta. Isso aqui é biscoito, bolacha, não sei. Toma, amiga. Miojos. Esse eu vou comer. Cookies tem que ter, né? Um cara de cookie, eu acho. Aí aqui temos... Pipoca. Pipoca. Nossa, legal. Então já põe para estourar ali. Não, você, gata. Ai, que folgada, Marcele. Fininha. Chips. Eu vou escolher tudo. Esse e a bolacha do Japão. É isso? E o negócio esquisito é mais sério. Então vamos tirar esse aqui. Esse cai. Eba, é bom que nós come também, né? Uau. Pira, pipoca nada lá, ó. Dez segundos, só tanto. Arruma coisa para beber. Olha só, tudo que a gente tem. Bianquinha, cinco milhões. A pipoca queimando! Tô brincando. Todo mundo ficou... Aconteceu. Enfim, essas aqui são as coisas. Tô aqui mais. Tem um meio pretinho ali no meio. É, a culpa de vocês. Gata, vai lá com a Marcele e escolhe as frutas que você quer. Ah, Peppa. Por que ela fez isso? Não sei. A outra dançando lá atrás. É uma alegria. Tem uva, Bi? Tem uva. Aí, é o que você gosta. É, olha aqui, gente. Tem resto de limoneta. O que vai fazer? Ela tem que inventar a moto. Ela bianquinha. Tem que cortar. Você vai fazer isso uma por uma? Tomei o Marcele. O que você tá fazendo, Bi? Ligar. Criança não pode mexer com tesoura. Não, tá? Não, então. Faz com a minha. Não. Olha que lindo que ficou. Moçã. Moçã. Abacate foi bem pro cabelo. Mas tá, foi quase nada. O que é que fez? Aqui? É. O duro é os cachorros, né? Vamos ter que prender os cachorrinhos. Não. Sim, eles vão comer. Mas é perigoso comer, Bi. Faz mal. Pra mim, as frutas têm ficado mesmo. Ai, que lindo. Agora eu tô lá dentro e você vai pegando pela janela as coisas. Tá bom. Vou pular? Vou. Segredito. Pra que ir pela porta você é mais emocionante? Não, abre e fecha. Abre e fecha. A cara dos fios. Ai, não me cabou. Não, não precisa pegar assim não, que você não tem a habilidência que eu tenho. Aí. Ai, Helena! Ticou? Lógico. Vamos ver pra quê? Corrependido. O que eu tava fazendo foi resistência? Hoje o Stephanie flitou, né? Eu tava segurando ele pro vizinho. Eu vou limpar, né? Jamais, você tava arranhando minhas costas. E eu segurando o Stephanie tentando sair pra comer. E eu... Nossa! Não me enterteza. Galerinha. Você ia arrumar isso? Assim mesmo, filha? Meu Deus! O meu arrumou e ficou igual. Por que ela tá colocando todo mundo? É pra poder ter espaço pra sentar, entendeu? Ah, entendi. Ai, que chique, né, Ben? Essa é a sensação. Que eu engajar? Não tá tão queimada. Não? Come, Marcelina. Come o meu doce, né? O que você faz? Você é medo? Você é medo? Pode de novo, Marcelina. Peraí que eu tô... Vai tomar de perda e vai posturar toda a minha boca. Dá vergonha, né, gente? Ela tem vergonha de comer as coisas. Não ouvir nada. Não ouvir nada. Vai, Bibi, você não tá com fome? Não. Não. É, boa, Marcelina. Nossa. Tem bastante gás. Você viu, né? Deixa de servir. Um pouquinho queimadinho. Obrigada. Vamos fazer o Tintin. Tintin. Saúde. Saúde. Um brinco. Ao nosso piquenique improvisado. O nosso piquenique. Mas tá bom. Por que que ela faz isso? Por que que ele é assim? Não sei, Marcelina, pra quem puxou esse trem. De Fernando. De Fernando? Só que eu tenho uma coisa que ninguém da família tem. Não. Eu não tenho uma coisa que todo mundo da família tem. Você é sem vergonha. Eu não experimentei ainda a pipoca. Não, o Júlio é misturado. O que a gente tá fazendo, né? Né? É dança com pipoca. Que salgado. Gente, é lindo, né? Verdade, gente. É tipo... Que hora que é agora? Meio dia? Meio dia, ó. Não façam isso, tá? De tarde ou de manhã. É que assim, a gente vai almoçar mais tarde, né, Fran? É que, gente, a gente tá gravando esse vídeo pra postar amanhã. Tipo, hoje pra postar amanhã. Você tá de brincadeira. Você viu muito esforço que a pessoa levanta. É, eu tô amanhã. É verão. É, eu tô amanhã. É, eu tô amanhã. É, eu tô amanhã. Tá pronto. A branca de neve, não é sério. A branca de neve, pelo amor de uma vez. A gente vai comer, ó. Vai. Deixa eu ver. Puxa, amor, desquisa ideia, tá? É que o dentinho é menor, esse que é menor, o dentinho é menor. Não consegui morder essa parte. Eu tô aqui no biscoito. O biscoito? Não é chips. Tadinha, a Marcela, que a comida dela foi não. Nada, eu tô comendo. E aí, encheu o bichinho? Enchi. Acho que já tá na hora de finalizar o vídeo. Então, gente, o vídeo foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei e se inscreve. Tchau, sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilha com todos os seus amigos. E é isso. Super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Cara, não deixa a gente falar tchau. Você viu, Marcele? Eu vi. Tchau, Marcele. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho